Guarda a rosa Que eu te dei Esquece os mares Que eu te fiz A rosa vale mais Que a tua dor Se tudo passou Se o amor terminou A rosa deve ficar Num canto qualquer Do teu coração O amor reviverá O amor reviverá Se tudo passou Se o amor terminou A rosa deve ficar Num canto qualquer Do teu coração Do teu coração O amor reviverá Guarda a rosa Que eu te dei Esquece os mares Que eu te fiz Que eu te fiz A rosa vale mais Que a tua dor O amor reviverá Tu teu coração 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 Amém.